A diretoria da Sociedade Rural do Paraná está estimulando atividades voltadas ao cavalo. Agora no mês de março vai inaugurar uma pista coberta para hipismo de alto desempenho dentro do parque de exposições. E o repórter Mauro Andrade conversou com o presidente da instituição e traz os detalhes. A Sociedade Rural do Paraná, com sede aqui em Londrina, está com uma programação bastante intensa na área de cavalo para esse ano de 2024. Eu estou ao lado de Marcelo Eucadre, presidente da Rural. Marcelo, satisfação? Fala um pouquinho dessa ênfase que a tua administração está dando para a área do cavalo. Oi, olha, o que está acontecendo hoje, a realidade é que a atividade equestre hoje no Brasil e no mundo está muito forte. E nós temos que seguir essa tendência do que hoje o público está esperando. E nós estamos fazendo grandes investimentos na parte de hipismo de alto desempenho, muito importante. Nós estamos montando o maior centro hípico do sul do país, com área coberta, com pista coberta, pista homologada. Nós vamos tentar homologar no COBE. Nós temos mais de 150 cavalos hoje estabulados no parque o ano todo. Então a atividade equestre hoje é primordial hoje na nossa administração. E Londrina tem uma tradição já nessa área do cavalo, não é isso? Nós temos hoje cavalos aqui, cavaleiros de campeões nacionais, campeões brasileiros, na parte de atividade de hipismo. E na parte de tambor também, vários atletas hoje. A gente fala que o cavalo animal e o cavaleiro são atletas, né? É um conjunto de representação nacional também aqui dentro da cidade de Rural do Paraná. Então, esse ano, o público pode esperar eventos voltados para o cavalo aqui dentro do Parque Neibraga. É, nós vamos ter agora, no lançamento da inauguração da pista, dia 29, dia 1º, o técnico da seleção japonesa de hipismo fazendo uma clínica de dois dias aqui por 25 alunos. E durante a exposição nós teremos duas provas, âmbito estadual e uma talvez nacional, durante a exposição de Londrina. Ok, Marcelo. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Estamos trabalhando, trabalhando para atender melhor ainda o nosso sócio e associados. Ok, então é isso. Marcelo Eucadri, presidente da Sociedade Rural do Paraná, transformando Londrina num centro hípico de excelência para o país. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.